Pessoal, segue mais um vídeo Hoje estou aqui para mostrar Alguns SP2 Que eu consegui adquirir Que eu estava procurando há algum tempo Esse aqui é o primeiro Que eu tive em 2009 Só que eu abri Fora da embalagem Agora eu consegui aqui na embalagem Muito linda essa miniatura de 2009 Acredito que foi o primeiro SP2 que foi lançado Pela Hot Wheels Essa cartela Eu achei muito linda É de 2015 Olha essa coleção aqui Playmalf é o caminho Bem legal mesmo Uma miniatura linda Linda Muito rica em detalhes Eu gostei demais dessa pintura Volkswagen SP2 Aqui Muito lindo mesmo Gostei muito E a cartela muito linda Esse outro SP2 também Gostei muito Air College Car Culture Muito legal mesmo Miniatura Diferenciada Muito bonita Muito bem acabada a pintura Muito bem acabada a pintura Gostei demais É uma miniatura que tem um acabamento muito melhor Eu acredito que os pneus sejam também de borracha Muito lindo mesmo Muito lindo mesmo Uma pintura muito bonita Gostei Estava muito tempo procurando esse SP2 Curti demais ter achado Essa aqui é de 2017 Muito linda Essa aqui eu já tinha mostrado em outro vídeo E essa foi lançada ano passado 2018 Bom acho que agora A minha coleção de SP2 Não sei se está completa Se tem outras Mas estou muito feliz Com essas que eu encontrei Está aí Vou deixar aqui Se gostou do vídeo Deixe seu comentário Deixe seu like Se inscreva no canal Até o próximo Valeu E até o próximo